Bem-vindos e bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio número 19 do podcast Cabeleireiro Chique. O meu nome é Adelaide Paiva, eu sou Relações Públicas, especialista no mercado de beleza profissional, consultora, e hoje muito feliz com esse convite de ser host desse podcast maravilhoso, extremamente chique. Eu tô aqui com três cabeleireiros de classe A, mais, assim, estrelinha, sabe? Eu vou apresentar pra vocês agora, começando pelo Gabriel Deodato. Muito obrigado pelo convite, Adelaide. Seja bem-vindo. Obrigado. Vincenzo de Franco, um cabeleireiro super querido, muito especial, especialista em correção de cor, empreendedor e vai contar muita coisa aqui pra gente, vai dar muita dica especial pra gente aqui. E Everson Fernandes, né? Novato aí na história de podcast. Nossa, oi, gente. Tô um pouco nervoso, mas vai sair. Vai sair, assim. Assim como saem os loiros mais lindos desse Brasil. Será que eu sou tão chique quanto esse podcast? Eu fico na dúvida, viu? Porque aqui tá muito chique. Tá muito chique, né? Chique demais. E ao meu lado tem o Letícia Negri, Head de Comunicação da Cadivel, né, Lê? Uma marca tão bacana, especial pra mim, que eu faço… Tô muito feliz de estar fazendo parte desse novo momento da marca, um reposicionamento. E ela vai contar um pouquinho pra gente aqui. Vou deixar registrado agora, que sempre foi meu sonho trabalhar com você. E toda vez que você fala, eu me emociono. Sim, agora todo mundo vai saber. Não vai ser só pra você. Porque todo mundo assiste o Caboelereiro Chique, todo mundo agora sabe. É verdade. E você sabe que quando a gente se conheceu, a Lê foi falar comigo num evento. E ela, e você que é Adelaide, que legal. Aí toda vez que a gente vai agora fazer uma apresentação, ela lembra desse momento. Sim, toda vez que a gente sobe no palco juntas agora, eu falo… Adê, você lembra que eu tinha o sonho de trabalhar com você e a gente tá juntinho? E agora registrado. Registrado. Registrado agora para o Brasil, que só para o mundo. Muito bom, muito obrigada pelo carinho. E tá reconstruindo, né, um pouquinho essa história da marca junto com você. Me deixa muito feliz. Ai, que bom. Ficou feliz. A gente tá aqui hoje, né, com os nossos embaixadores, que fazem parte agora desse novo momento de Cadivel, dessa parte de reposicionamento. A Cadivel é uma marca profissional. Tem isso em sua história, em sua origem. Mas a gente tinha se perdido um pouquinho no tempo com isso. E aí agora, desde o ano passado, a gente retomou. E nada como ter cabeleireiros tão especiais com a gente para ajudar nessa trajetória nova e construir uma história de marca profissional de novo. Sim. E eu acho que aqui ninguém vai discordar disso, né? Cabeleireiro é o amigo número um, assim, da mulherada, né? Influência em tudo. Se cabeleireiro fala para a gente comprar ketchup passar no cabelo, a gente vai comprar e vai passar. Você fala para comprar Cadivel, uma marca tão tecnológica, presente em mais de 80 países. Eu já ouvi os cabeleireiros falando para comprarem ketchup passar no cabelo. Tem pessoas que falam, e as mulheres falam, e as mulheres passam, né? Então, não, mas de fato, o cabeleireiro é influenciador número um no quesito beleza para os cabelos. E também, acho que terapeutas, né? Falem aí, vocês, cabeleireiros chiquinhos do momento. Você gosta mais de ser cabeleireiro ou terapeuta? A gente podia fazer um trecho de contar só fatos engraçados de terapia. Eu acho. Vamos encerrar com esse trecho? O que vocês acham? Cada um vai lembrar de uma história. Cada um, com certeza, tem uma história. Vai pensando agora na história que vocês vão contar no final. Ah, no final? No final. Boa. Tá. Gostei. Eu estou aqui ansioso para ser entrevistado. Eu quero perguntas. Então, vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá começar pela fase. Vamos lá com uma polêmica. Vamos, anda. Você que é novo no time. O que você está achando desse momento? Quais são as suas expectativas com a marca? Como que é representar uma marca? Fala para cabeleireiros que já são embaixadores e cabeleireiros que, às vezes, têm esse sonho, né? Bom, com a sua licença, né? Eu estou convidado aqui no podcast hoje, né? Estou como entrevistado. Eu posso pedir para a audiência dar um joinha e compartilhar? Sim, por favor. Bom, se inscreva no canal, não se esquece antes de eu continuar aqui. Ajuda a amiga, né? Dá uma moral para a audiência. Dá um like para a gente continuar trazendo conteúdo de altíssimo nível para vocês. Certo? Ativa o sininho. Ativa o sininho e isso compartilha. Gente, agora só um parêntese. Isso é muito importante para quem faz conteúdo, né? Porque a gente investe tempo, a gente investe dinheiro e compartilha o que mais precioso a gente tem. Exatamente. Quem são as nossas experiências, o que a gente sabe, né? Então, acho que é muito válido aí. A ajuda que a gente tem, tecnicamente, é essa. É, vai lá, dá um like se você curtiu, encaminha. É, eu recebo a boca da Clique, eu sinto que... Ah, não é? E comentário, então, hein? É. Nossa. Babado. Faz valer tudo. Bom, acho que uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, na L'Oreal, na... Cá de vela, é que não tem como tirar... Não tem como. Gente, acontece. Não tem como a gente fazer... É que deu uma bugada. Deu uma bugada. A gente trabalhou junto na marca. Mas, Gabi, eu acho que você pode falar até disso, né? Porque agora você tá numa marca brasileira. Eu vou falar... A primeira era essa. Você deu o meu pensamento. Como foi mudar da L'Oreal pra Cá de vela? Não era polêmica que vocês queriam? Toma polêmica. Polêmica, né? Tome polêmica agora. Uma marca brasileira que tem 80 países. Vamos lá, quem fez ter mudado a L'Oreal pra Cá de vela? E, assim, obviamente a gente não tá aqui pra falar mal de ninguém, gente. A gente... Todo mundo aqui é fãzão da L'Oreal. Mas, tô brincando. Todo mundo aqui é fãzão da L'Oreal. Em algum momento ele sentiu que mudar pra uma marca nacional fazia sentido. Ele vai contar. Deixa aí. É. Acho que uma das coisas que eu ia falar... Eu vou falar de uma marca, mas... Eu acho que pra qualquer um é muito complicado você não comparar, né? Com alguma coisa, né? Que eu vou começar a falar do zero, né? Eu tava em outro lugar, então a comparação vem natural. Acho que tá num time mais enxuto e você ser muito mais relevante, né? Enfim, na marca que eu tava, a gente tava num time muito grande, então você tem o proporcional ali àquilo. E aqui num time mais enxuto, a gente consegue sentir... Bom, sentir que você tá fazendo mais, né? Sentir que você tá fazendo mais, sentir que você é mais relevante. A questão da marca nacional é muito louco, né? Como a gente dá valor pro que é de outro lugar, né? Não só a gente, como o outro lugar. Tanto que tem países, né? Muitos países que a Cadivel é a marca mais importante, talvez, da mesma forma que aqui a gente dá importância pra marca de outro lugar, né? A gente tem qualidade tanto quanto. E é um jeitinho brasileiro, né? A gente sempre valoriza o que é dos outros e não valoriza o que é nosso, né? É que eu falei, não é só o brasileiro, né? Porque no outro lugar a pessoa tá dando tanto valor pro produto brasileiro. Ah, mas acho que nós brasileiros valorizamos mais o... É, os brasileiros tendem a valorizar o que não é daqui, talvez. O que não é daqui, eu acho. Eu entendi esse lado que o Evan falou. Mas assim, como você, eu também trabalhei em grandes multinacionais e quando eu vim pra consultoria, eu senti muito mais o impacto das minhas ações, por menores que sejam, no dia a dia das marcas, sabe? Enquanto, assim, em marcas e multinacionais, os processos são um pouco mais demorados, talvez. Acho que aqui a gente consegue ver um pouco mais, assim, as coisas acontecerem rápido. E eu vejo mais o meu trabalho ali fazendo a diferença. Resultado, acho que é uma das coisas que mais motiva, né? Então, quando você tá mais, como que eu posso dizer, compactado, assim, você consegue ver mais o resultado, você se empolga mais. Sim. A gente tá fazendo um trabalho duro agora. Você se compromete mais, eu acho que tá todo mundo aqui comprometido num propósito da Cadivel que virou nosso. E isso é muito bacana, né? É, e eu acho que vai vir. Eu acho que tirando o fato de ser um time mais enxuto, o seu trabalho se tornar mais relevante, tem uma outra coisa que eu acredito que também te motive, que é o fato de estar fazendo parte desse momento de uma marca. De você chegar lá na frente quando o negócio, porque vai dar certo, a gente sabe o que nós estamos fazendo. Já tá dando. Já tá trabalhando muito, vai dar certo, já tá fazendo muito barulho no mercado. E você chegar lá na frente, estando ainda na marca ou não, e falar, cara, eu fiz parte disso. É lógico. Tratar esse momento de uma história com... Sim. É, isso foi uma das coisas também que me fez entrar pro time, né? Eu sempre falei, falei pra Letícia, falei pra Adelaide quando eu recebi o convite, que era, pra mim, tava sendo um momento muito importante, porque realmente eu via na marca uma mudança. E eu conheço a Cláudia, que é a dona da Cadivel, há oito anos, oito anos. Então, assim, muito tempo, há muito tempo a gente tinha uma relação de amigos, porém, eu não me sentia ainda preparado pra estar com eles. Quando eu sentia aquela mudança da marca, que foi aquela repaginação total, toda aquela criação que tava vindo, querendo ser chique mesmo, se posicionar no mercado, investir nisso também. Então, acho que foi o que me deu um gás também de falar assim, não, eu quero tá junto e vamos abraçar e vamos pro que vier, entendeu? E é aquilo que o Vicente falou, tipo, lá na frente, você vai ter muito orgulho disso, entendeu? Então, eu tô… Nós participamos de um grande evento, né? De uma outra marca, a gente acabou, eu fui como convidado, o Evinho também. E muitas pessoas de outras marcas vieram conversar comigo, foi bem na época, lá, setembro, onde nós tivemos. Ah, da feira ali, né? Foi. E a galera veio perguntar assim pra gente, a galera veio perguntar, pô, e aí, cara, Cadivel, pô, como é que tá? Nossa, que legal, aquele produto lá que vocês vão lançar, sabe? E eu percebi que a galera acompanhou, sabe? A gente nem tinha lançado o Nutri Glow ainda, né? E Nutri Glow foi um toro até hoje. Esse ponto que o Vicente põe, eu acho que talvez seja o mais relevante, né? Pra gente ter aceitado entrar, né? Na marca. Porque quando vem a proposta, falar Cadivel, provavelmente muitas pessoas têm outra imagem de Cadivel, já, pum, já vem na cabeça, vinha progressiva, né? E a gente, escova progressiva, né? E a gente recebeu todo esse… Toda a amostra, né? Do que tá por vir. E aí, como o Vicente falou, a gente se vê lá na frente com a coisa transformada, evolução, e vai falar, ah, tava ali. Eu construí junto, né? Eu tô chocado com o que as pessoas estão percebendo, né? Porque a gente anda tudo, todo mundo fala, nossa, tá diferente, Cadivel tá diferente, tá? Eu tenho sinto bem abordado, bastante pessoas me perguntando sobre… Eu acho que a gente tá sendo um veículo pra levar mais uma opção de qualidade pro mercado, né? Não só cabeleireiros, como clientes finais também, consumidoras. Isso é muito bom pra todo mundo, nova oportunidade. E é muito difícil se reposicionar, né, gente? Vamos falar a verdade? É mais fácil fazer uma marca nova. É mais fácil fazer uma marca nova, que você já entra com aquele ideal, do que você mudar tudo, repaginar tudo. Sim. E caro também, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo isso, com muita consistência, né? Sim, muito trabalho, né? Muito trabalho, persistência. Eu acho que qualidade em todas as entregas, eu acho que fazer, de repente, menos, mas fazer com bastante qualidade. E pensando muito… Não, sabe que eu lembrei que a Cris não tá aqui, gente. A Cris, a nossa embaixadora também, que representa as mulheres. Beijo, Cris. Melhoras. Beijinho, Cris. E a Cláudia, a fundadora, nunca poderia deixar de ter uma mulher nesse estilo incrível. Então a Cris cumpriu muito bem esse papel, tá fazendo muita falta aqui. Mas a gente vai fazer… O Gabriel, né, falou que vai convidar ela… Vou, ela vem. Pra um exclusivo agora. Ela é… Sei lá, acho que ela é a mais famosa, né? Eu tô… Eu tô… Ela é bem famosa. Cadivel. Ah, da Cris? Ela é realmente… Olha, deixa eu te perguntar, falando desse reposicionamento, né? Que o Nervinho falou que é muito mais difícil você se reposicionar, né? Do que talvez começar uma marca do zero. Quais ações estão sendo feitas pra gente pegar esse novo lugar? Porque talvez isso seja… Isso funcione pra um cabeleireiro também, né? Porque eu acho que da mesma forma que grandes empresas têm processo, assim, a gente… Menor… Fazer… Faz, eu acho, alguma coisa sem parecido, né? Empreendendo. Exatamente. Então, talvez alguma coisa disso, o cabeleireiro que quer mudar, sei lá, ele tá atendendo um tipo de público, ele quer atender outro tipo de público, talvez ele leve algum valor Ah, você fez isso, né, Gabriela? Tem muito profissional que às vezes… Sua vida foi isso. Mas tem muito profissional que às vezes… Às vezes acabou ficando conhecido por determinado tipo de serviço, por exemplo. Ah, eu fiquei conhecido como cabeleireiro que faz progressiva, queria ser conhecido como o cara que faz os cortes mais sexys do Brasil. O que a Cadivel faz pra gente tirar… Como é que eu mudo isso? Pra gente tirar o valor disso agora. Gabi, eu acho que são… é um conjunto de ações, primeiramente falando, não acho que é uma coisa isolada que vai fazer funcionar. Eu já tô meio no lugar da The Live de entrevistar, né? Já virou apresentador. Já perguntei isso com ela. É a pena que eu tô passando. Mas você sabe que a Cadivel tem as duas coisas, né? Era reconhecida como uma marca de progressiva, como a Vi falou, como se fosse um serviço, primeiramente, eu acho que a gente tá mudando isso aos pouquinhos, então é com evento, é com pessoas influentes que vão fazer essa diferença no salão, vão fazer diferença com o consumidor também. Mas o que eu queria dizer é que a principal coisa que eu acho que a gente aprendeu nesse tempo todo é ser constante. Porque a Cadivel fazia muito era, vamos fazer uma ação aqui e aí parava, não fazia mais nada. Vamos fazer outra aqui e parava. E aí isso não dá credibilidade pra você de forma alguma. Então a gente diz que, cara, vamos fazer evento? Vamos fazer um evento agora e daqui seis meses a gente já tem o planejamento de outro evento e já tem outra ação acontecendo. E principalmente, além da constância, falar com o público certo, porque a gente tava muito voltado a público errado e agora a gente tá com um profissional ali e tá mantendo uma constância. Mas são várias áreas juntas. É, e eu acho que... Também bastante, né? Vocês fizeram a linha de... A estratégia de reduzir também o número de artistas, embaixadores. E de mudar também a linha profissional com a linha grande público, né? Que é os que estão em perfumarias, estão nas grandes... A gente já teve um time grande uma vez, de embaixadores e artistas e a gente não conseguiu trabalhar com todo mundo, né? Então, e também porque o nosso foco não tava nisso, tava com foco em duas coisas ao mesmo tempo e a gente não fazia nenhum dos dois direito, ficou meio patinando. E a gente entendeu que um time menor, você trabalha melhor e você escuta mais, que é o que a gente faz muito com vocês, né? Traz pra dentro de casa. Dá sua opinião, fala pra mim o que você acha. Vocês são as pessoas que a gente quer atingir, então tem que ouvir vocês. Ô Lê, aí você fala, né, de constância, né? Aí vem o produto novo lá, constância, 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 ativação nisso. E enquanto vem essa constância, de cara ele já é muito relevante ou assim? Então, e aí tem o outro produto que é o que realmente movimenta, né? Como que você, como que faz pra acontecer isso? Continua com aquele lá e vai nesse paralelo. A gente já tá conseguindo migrar, né? Eu acho que já não faz mais parte do core comercial da marca. Não é mais o principal. Não é mais o Brasil, né? Então, não é mais o principal aqui, né? A gente tem, obviamente, esse produto. Todo mundo ama esse produto, né? Que é a Progressiva. Ele tá nos salões A, B, C e sei lá. Tá em todos os salões, né? Mas a Cadivel não quer ser mais reconhecida por ele. Inclusive, a plástica dos fios, que é a nome da Progressiva, não tem nem mais o logo da Cadivel há muito tempo. Então, foi uma coisa que a gente não tem esforço nenhum nesse produto. E, obviamente, não é do dia pra noite. É muito trabalho, como a gente falou, né? Reposicionar uma marca é mais difícil do que criar outra do zero. Mas eu acho que é aos poucos. Então, a gente veio com o Nutri Glow agora, no final do ano, em setembro. E, desde então, a gente tem trabalhado muito. Comercial também. Tem um trabalho muito importante de ir no salão e falar com os clientes, né? E forçou um time comercial também, né? De salão, que atende diretamente os salões de beleza, as principais aqui de São Paulo. E, assim, gente, o que é bem feito e executado em São Paulo reflete pro Brasil, né? Eu só acho que a Cadivel tem um diferencial, que é a parte da educação. Que eu sempre gosto de trazer isso, né? Porque nasceu disso. A Cláudia criou a Cadivel fazendo a postila pra profissional, desmitificando dúvidas, produtos e tudo mais. Então, é uma essência da marca muito forte. E é o que a gente vai trabalhar muito pra fazer com que a gente fortifique mais ainda a Cadivel. Então, a gente tem um canal, né? Que é o número um no YouTube hoje. É maior, inclusive, até que grandes outras marcas. A gente tem quase mil inscritos, um milhão de inscritos. Olha eu fazendo publi aqui pro... Pro Cadivel Academy. E, inclusive, são vocês que vão ser os rostos do Cadivel Academy com tutoriais e passo a passo. E a Cadivel também vai ter um podcast que vocês também vão estar presentes. Olha os spoilers. É, os spoilers de 2023. Inclusive, a nossa agenda tá bem cheia pra esses spoilers, né, gente? Tem bastante trabalho. A gente tem a agenda do ano, do primeiro semestre, tá? Quando você ia falando, né? Eu tava pensando aqui como que isso pode ser funcional pro cabeleireiro, né? Você, a Cadivel lançou os produtos novos, Constância, Constância, Constância. E o outro lá, que é o carro-chefe, o ganha-pão, vamos dizer, continua lá, né? E, por um momento, você fala que ele acaba sendo vendido sozinho. Você não precisa fazer mais tanto esforço pra ele. Coloca a energia aqui, né? Pensando isso no cabeleireiro que, vamos lá, como o Vinci Azo falou, era o cara da progressiva e ele quer fazer as camadas mais sexys de São Paulo com o movimento. É, na minha cabeça, fazendo um paralelo aí, ele continua fazendo a progressiva dele lá, só que ela já se vende sozinha. Ele não precisa mais falar. Não precisa mais falar. Não precisa mais oferecer no Instagram. Não precisa mais falar nada. As clientes já procuram ele por isso. e ele não precisa nem postar um story. Não podia postar nada. E aí, na outra mão, ele vai pegar o que é novo e Constância. Esse posta muito, posta muito, posta muito, fala muito. Você ensina muito. Escreve legenda, texto, ensina. E o outro vai ali, mantendo o ganha-pão, né? Exato. E esse aqui vai ganhando mais força com o tempo. Isso vai se substituir automaticamente. Eu vim 100% do corte de barbearia mesmo, né? O corte masculino. Eu não atendia nada de público feminino e fui fazendo isso devagarzinho. Tipo, eu continuei com os meus rapazes lá, que era o que colocava comida na minha mesa. Continuou com seus rapazes colocando comida na sua mesa? Adoro. Não podia largar do dia pra nós. Tem que manter esse corpo, né? Você acha que é fácil? Não é fácil. A gente não vai vir aqui nesse podcast e não vai falar do seu crossfit e do seu corpo. Esquece. Entendi as fotos sem camisa já. Agora tá despecado. Segue-me no Instagram que eu posto mais fotos. No final ele vai falar o Instagram dele, gente. Acompanhe. Vai ter uma obra ali no final do Instagram pessoal. Bom, voltando ao foco. Continuei com os meus rapazes, que colocavam comida na minha mesa e fui migrando aos poucos. E foi acontecendo de uma forma natural. Demorou, sei lá, dois anos mais ou menos pra isso acontecer 100%, mas eu fui perdendo o horário. O cara queria fazer um corte de cabelo. Ele chegava lá e falava Pô, amigão, vou demorar umas duas horas aqui ainda. O cara não quer esperar. Então isso foi acontecendo de forma natural, entendeu? Mas foi a constância. Foi isso aí. Lá na época do Facebook que a gente começou a postar. Foi natural, natural? Ou foi natural meio que estratégico? Foi intencional da minha parte. Exatamente. O natural, natural, não vai pro caminho que você quer. Ele vai pro caminho que te leva. Exatamente, não. Foi... Natural com foco, né? Exatamente. Foi intencional da minha parte, mas eu não precisei... Eu conheço um cabeleireiro que parou 100%. Ah, a partir de hoje eu quero só ser conhecido como Meshers. Ele parou de fazer todos os outros serviços que ele fez, fazia, e quis focar nisso, cara. E ficou fazendo cabelo de permuta só pra ter conteúdo no Instagram, mas ele quase quebrou. É difícil. Tem um livro chamado Os Originais, já ouviu? Já ouvi falar, já. É muito bom, ele fala disso, de grandes criadores, mas ali é, óbvio, numa escala completamente diferente, né? Mas cara que lançou, sei lá, qualquer um... Talvez um... Não lembro exatamente os aparelhos, mas talvez um AirPod, aquele carrinho que você andava de pé na rua, assim, sabe? Qualquer cara desse que lançou a Apple, ou qualquer outra coisa, sempre tinha um trabalho e ia fazendo a coisa no paralelo, né? Que nem aqui, a gente tem o nosso trabalho principal, ganha pão e vai fazendo o outro no paralelo. Não precisa você colocar todo o risco, né? 100% em alguma coisa, porque pode dar certo e pode não dar, né? Na verdade, a gente faz pra dar, óbvio, mas se não dar, tá ali. Ou que vai dar certo, mas pode levar muito tempo pra dar certo, né? Exatamente. Então fica com o seu ganho rápido também, né? Não precisa abrir mão da progressiva, não precisa dar mão. Não dá, né? Não dá, porque é claro que também exige muito investimento, né? Tudo que a gente tá fazendo, né? A gente tá investindo muito em eventos, em ações, em coisas novas, novas e experiências, porque Cadivel tem muito em tempo, em pessoas. Em tudo. Em tudo. Então a gente não pode deixar o ganha-pão ali, ó gente, então. A partir de hoje a gente não tem mais progressiva, acabou, não é assim. Mas é claro que se você for na Cadivel hoje, você vai ver que, sei lá, 80% dos nossos esforços estão todos nos outros itens do portfólio. As pessoas trabalham pra isso, inclusive, né? Todo mundo… Mas isso em qualquer marca, né? Quando você lança um novo… Até a gente como profissional, quando você cria uma técnica, cria, cria assim, né? Que a gente fala criar, porque hoje em dia nada mais se cria, né? Porque acho que já tá tudo… Não tem mais o que criar. Tudo já tá aí criado. Você coloca a sua identidade. A gente só vai remontando. Aí você começa a trabalhar aquilo, realmente, em Instagram, em tudo, e é só aquilo que você vai postando. Acho que não dá pra mudar o rumo, né? De cada um. Tipo, você é cabeleireiro e vai morrer cabeleireiro. Não vai virar médico. Exatamente. Eu acho que ajustes na rota fazem parte do percurso e a gente pode mudar de ideia, mudar de gosto, mudar de vontade, né? Só não dá pra sair um pouco aí da paixão. Você é um cara, por exemplo, que você… Não é só cabeleireiro, né? Você é um cara que você tem investimentos. Então você tem que entender um pouquinho sobre investimentos. Você tem o podcast. Então você administra tudo isso. Você gerencia a sua rede social, cara. Você tem que entender sobre marketing, essas coisas. Uma fotografia legal. Então olha quantas coisas a gente tem. Quantas habilidades. Um cabeleireiro chique de verdade precisa ter. A gente precisa ter, né? Muitas, muitas. Eu acho que antes, no passado, um cabeleireiro muito bom, ele precisava cortar muito bem, fazer uma cor muito boa. Hoje em dia, vocês precisam ter todas essas habilidades aí que vocês ficam enlouquecidos atrás e, obviamente, tem ajudas profissionais. Sem contar a lidar com pessoas. Exato. E tá cada vez mais complexo. Uma vez me perguntaram, ai, cara, qual que é a parte mais difícil lá do... Tem pessoas que às vezes olham a gente de uma forma que talvez a gente não se enxergue, né? Como que é pra você ser um profissional de sucesso? Eu falo, pô, eu me achava de sucesso sempre, né? Quando tinha um salãozinho bem pequenininho. E eu sempre falei que uma das maiores dificuldades hoje, tendo um time do tamanho que eu tenho, não só lidar com clientes, que é uma coisa bem difícil também, mas que eu, modéstia à parte, lido bem com isso. Mas é lidar com pessoas de maneira geral. Lidar com equipe, lidar... Um pouco antes de começar aqui a gravação de hoje, a gente tava conversando sobre isso, né? Falando sobre o time de assistentes. Então... E aí você também... Cuidar de você, né? Porque, tipo, eu, por exemplo, venho crescendo e isso me causa... Eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Eu sou super ansioso, super... Vocês sabem, vocês não conhecem. Nem percebi. Fora a hiperatividade toda que tá ali. Então você tem um time realmente que entenda você também e que você consegue... Porque, assim, hoje eu voltei no começo do ano, já voltei com uma equipe bem maior. Então, assim, isso me assusta um pouco. Até o meu crescimento me assusta, entendeu? Então você tem uma pessoa ali do seu lado perguntando Ah, e aí? Como é que você é um cabeleireiro de sucesso? Às vezes eu até tento me esconder um pouco, sabe? De mim mesmo, assim. Pra não ter essa percepção. Porque realmente dá uma assustada. Então você saber lidar com as pessoas e com você mesmo, hoje em dia, pra mim, acho que é uma das coisas mais difíceis, mais desafiadoras pra mim, sabe? É aquela história de tá bem, pra passar o bem e fazer o bem. E conseguir todas essas... Gerenciar tudo isso na nossa vida, né? Eu passei no neuro hoje. Passei no neuro. É verdade, passei no neuro. Eu chorei na terapia hoje de manhã também. E aí ainda, a quinta-feira que a gente tem o evento lá da Cadivel, eu tenho, eu tô vendo como eu vou fazer, porque no mesmo horário da apresentação do cronograma do ano lá, eu tenho um horário com o psiquiatra. Vai ter que ir, né? A cabeça tá tendo quase chute. Hoje eu cheguei atrasado no salão meia hora, e aí com os olhos assim, a cliente falou assim, nossa, parece que tá meio doentinha. Eu falei, não, só tava chorando mesmo na terapia. Mas agora eu já tô bem, vai, vamos. Faz parte. Vamos agora pra sua terapia, me fala. Mas, gente, tem coisa mais bonita do que se mostrar vulnerável, né? A gente tá aqui nessa vida pra isso. Um ajuda o outro. Eu acho que é muito humano a gente se mostrar também com as nossas fraquezas. Eu acho que até as nossas fraquezas, elas fazem parte das nossas construções como pessoas, como marcas, né? Eu acho que esses clientes de vocês amam vocês, com certeza, com todo esse pacotinho aí. O Evan atrasadinho, por aí. E você sabe o que é pra mim ser cabeleireiro de sucesso? Até dando uma dica pra quem é, pra quem talvez visualize outros profissionais, como profissionais de sucesso. O que pra mim hoje é ter sucesso, como profissional da beleza, é você ter agenda cheia, cara. Entendeu? Você ter ali, pô, uma fila de espera pra fazer cabelo com você. Ter pessoas que fazem questão de fazer cabelo com você. Você ter que fazer ajuste na agenda, encaixe porque a sua agenda tá lotada. Isso pra mim é ter sucesso. Independente do local onde você trabalhe, né? E tudo bem também que alguém considere que ter sucesso é fazer campanha, chute. É que, de repente, pra algumas pessoas você ter sucesso, talvez é você ser embaixador de uma marca. Eu conheço embaixadores que têm agenda vazia, entendeu? Eu sempre falo. Ou então bombar no Instagram, mas a agenda tá vazia. É que hoje em dia existe vários tipos de profissionais, né, da beleza, de cabeleireiros. Existem os influenciadores, os cabeleireiros influenciadores, os cabeleireiros que têm a agenda lotada, porém não postam nada no Instagram, que é de boca a boca. Exatamente. Tem os cabeleireiros que precisam postar pra ter sua agenda lotada. Eu. E tem até os influenciadores que bombam lá mesmo, mas não tem cliente, que nem você falou, do cara que ficava fazendo lá, todo mudou, saiu de ser cabeleireiro masculino pro feminino, cortou tudo, bombava no Instagram, porém não tinha cliente. Então, assim, é muito grande. E eu acho que o segredo de um profissional hoje de marketing de influência… Eu prefiro o dinheiro. É você saber a dose, né? A dose certa de cada um. Eu não quero saber minha curtida. Exatamente. E pra marca, o que é importante? Eu acho que é você dosar todos esses elementos, né? É importante, sim, ter uma presença digital, é importante. Mas se você movimenta o seu salão, se você faz a marca girar, se você tem cliente na sua bancada, cara, na minha opinião, é tão mais relevante quanto uma pessoa que posta e tem um ótimo engajamento. Então, eu acho que a vida, ela não acontece só no online e a gente tem que tirar um pouco a ansiedade sobre isso. Eu acho que quem tem, com quem eu trabalho, eu costumo passar isso muito, que é o que eu acredito mesmo. E muito também por isso, eu comecei a me sentir incomodada em grandes empresas e resolvi fazer esse movimento mesmo na minha carreira, porque eu acho que o digital não é tudo. E eu acho que muitas marcas acabaram colocando muito peso sobre isso. Isso causa, inclusive, problemas mentais aos cabeleireiros e pessoas que trabalham com isso, que eu acho saudável, né? Mas a gente tem que saber que a vida acontece, os negócios acontecem também fora da internet, né? Tem que ser gostoso, né? Você tem quantos seguidores no seu? Você sabe de cabeça? 215 mil. 215. Olha o número do 26. Você tem quanto? Você lembra? Tem 84. O meu, acho que é o menor. Eu tenho 50 e poucos. Se você for parar e pensar, o meu número é 50 e pouco, na nossa bolha, tem de 200, tem de 500, tem de 1 milhão. De 1 milhão. E não quer dizer que quem tem 300 mil atende mais cliente do que outro. E ninguém é melhor que ninguém inclui o número de seguidores. Não é o número. Eu acho que, assim, eu acho que importa muito a conversão. A conversão. Seja no físico. É você transformar ela em sua cliente, na sua cadeira. Independente se você tem uma lista lá de... Isso não conta mesmo. 5 mil seguidores ou 150 mil. Às vezes você tem 150 mil e só tá postando foto de cabelo de graça. Você sabe qual é a melhor indicação que existe ainda hoje e é o boca a boca, né, cara? É que o boca a boca, ele sofreu uma evolução. Por isso que é importante você ter uma rede social bonita. Uma rede social apresentável. Seja no seu talento, seu trabalho. Porque você faz o cabelo de uma pessoa e aí ou porque essa pessoa postou e te marcou ou porque alguém viu o cabelo dela e vai falar cara, que lindo, que cabelo incrível. Como que é a indicação hoje em dia? Nossa, fiz lá meu cabelo com Deodato. Olha o Instagram dele aí. Eu acho que é legal a pessoa, ela tem duas reações. Ou ela vai olhar e vai falar nossa, que legal. Ou ela vai, né? E aí, ou ela vai começar a se ver ou não. E ainda é o boca a boca, cara. Uma das maiores indicações que existem. Melhores, né? Mais valiosas, eu diria. Mais valiosas. Mais valiosas, é. Eu acho que a experiência que a pessoa tem na cadeira de vocês ela vai querer contar pra todo mundo. Seja ela boa, seja ela ruim, né? O boca a boca é a recomendação, né? É a principal recomendação. Eu acho que não só do serviço, do produto também. E o que a gente tem visto é isso. Do atendimento, da experiência também. Como as pessoas estão surpresas com a qualidade de Nutri Glow, de tudo que a marca tá trazendo também nesse âmbito, né? De produto, tecnologia. Eu acho que é um esforço grande, é um investimento grande que também vale falar. Enquanto a gente tá aqui lançando o Nutri Glow e fazendo todos os esforços em Nutri Glow, tem outro time já atrás de um monte de inovação que vai acontecer nesse ano. Em 2023. Então, é. Aí são vários pratinhos pra equilibrar, né? Então, acho que consistência, inovação, né? Investimento, foco, experiências, né? Experiências. E acho que cuidar muito bem, assim, das experiências pra que todas as experiências elas sejam positivas. Eu acho que foi um cuidado que a marca teve, né? Ao longo desse ano. E quem viveu alguma experiência pôde comprovar e é o que vocês estão vendo isso, né? No dia a dia de vocês com as pessoas falando Nossa, que bacana, Cadivel. A gente participou do Beleza Experience, um show lindo. Sim, todo mundo falou, né? Que fez frente aí às grandes marcas, né? E foi um baita de um orgulho. Então, a marca realmente tá de parabéns. Modéstia Aparte, um dos melhores shows. Modéstia Aparte. Com o melhor diretor. A gente tá falando não. A gente tá falando não. Isso aí foi falado lá. Com o melhor diretor criativo, né? O melhor diretor falando por aí. E com uma revelação de Everson. É. Mas sabe o que eu acho? Eu não sei se eu já te falei, mas eu fiquei em choque aquele dia. E eu falei pras meninas depois. Eu falei, meu, o que o Evinho fez lá? Tinha que ser ele. E ninguém ia fazer daquele jeito. Ninguém ia fazer daquele jeito. Assim não. Gente, chamou a responsável. Assim, você vai desfilar. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. De lá, a gente já se conhece há muitos anos. Eu já tive uma experiência de… Escola. Conta a sua escola. Uma escola, né? Pra quem não sabe, eu já trabalhei com o Romeu Felipe, né? Diretamente. Foi assistente dele. Depois fui colorista. E eu vivia muito. E você sabe que o Romeu é um dos maiores criadores de desfile, de tendência. Eu acho, pelo menos, né? Tem um olho muito, assim, clínico. Tem um olhar clínico. E assim, eu vivi muito isso com ele. Isso foi durante… Eu trabalhei com ele de assistente dois anos. E mesmo assim, depois, quando eu era cabeleireiro no salão dele, eu acompanhava ele nesses desfiles importantes. Tanto que até mesmo antes de eu entrar na Cádiveu, eu tava num backstage de uma grande marca com ele. Porque ele passou essa confiança pra mim e ele queria que eu estivesse do lado dele pra poder ajudar. Então, assim, eu sei como é que funciona. Sei como é que é backstage e tudo. Então, assim, a gente tem que ser um pouco até mais… Às vezes, as pessoas, elas acham que ah, tá muito ignorante. Isso e aquilo, sabe? Mas não é. Se você não tem foco, tudo funciona em tempo. É corrido o tempo. É muita gente. E se você não foca, não acontece. E eu queria, como era a nossa entrada, né, Gabriel, lá no… Assinar com o quê? Com a minha assinatura. Eu até falei uma frase. Eu falei assim, eu vou assinar com a minha assinatura. Óbvio, né? Porque se você vai assinar, é com a sua assinatura. E aí, como eu queria muito que acontecesse aquilo, a gente preparou. Teve uns pequenos estresses, mas as coisas de… Todo mundo queria muito, mas é que você botou a minha paixão. Eu botei muito. Você é tão quinho. Foi. Acho que se não fosse… Segue nos olhos. Só pra dar um contexto aqui do… São bastidores, galera. Bastidores. É, pra dar um contexto aqui. A gente tá falando coisa de bastidores, não tá tão claro, né, no último desfile que a gente fez da Cadivel, foi no Beleza Experience, né? Nossa, você sabe que eu revivi? Eu vivi isso aqui. A gente é cabeleireiro, né? Então a gente entrou lá pra fazer os cabelos. Só que aí o negócio tava… Deu, às vezes, um atrapalhado. O Evinho aqui, ó. Deu, às vezes, um atrapalhado. Baixou um babado nele, o diretor artístico, o diretor criativo, né? Por isso a gente tá chamando de diretor criativo. E ele… Começou a coordenar o desfile. Eu montei um palco dentro do backstage pra desfilar. Ele virou o corógrafo do desfile. As marcações dentro do backstage pras meninas desfilarem pra poder treinar. Não, põe a música. Põe a música. Agora volta. De novo, de novo, de novo. Foi muito bom, hein? Três segundos, mulher. Eu já falei, para aí. É, aí, eu acho que… Sabe o que eu fazia? Eu ficava filmando ele. Eu ficava filmando ele nessa posição de empoderamento. Eu falava, nossa, que incrível. Mas foi legal, porque todo mundo teve o seu papel ali de sua participação e foi muito legal, assim. E foi um baita de um exemplo de superação, né? Que quando a gente pegou esse desafio, a gente falou, nossa, será que a gente vai dar conta? Nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. A gente tinha ouvido a Cris, né? E a gente começou a correr atrás de aperfeiçoamento. Vamos pensar em… A gente fez reuniões entre nós, assim, com eles, pensando no caminho que a gente ia seguir. A gente chamou pessoas maravilhosas pra nos ajudar também do mercado. E, no fim, a gente teve dois aí integrantes que fazem parte desse momento também. Mas isso que a gente estava falando de estar com uma marca nacional, brasileira e o contato que a gente estava falando das grandes multinacionais, né? Que a gente não tem isso direto. Imagina, jamais uma pessoa ia chegar ali e conseguir… Não, ia ser tudo aquilo ali que estava, por mais que tivesse coisas erradas, eles iam bater o pé e falar, não, é assim, dessa forma que vai acontecer porque foi assim que a gente estava vindo fazendo tanto tempo. Agora a gente tem voz, né? Agora a gente tem voz. E quando foi pra entrar na Cadevel, foi isso. Eles querem escutar a gente. Eu tô na Cadevel faz pouquinho tempo que eu tô na Cadevel. O tempo que a Cadevel nasceu. Caso vocês não saibam, a Letícia é a sócia da Cadevel. A Cadevel tem 15 anos, né? Ela tem 50% da Cadevel. A Cadevel tem 15 anos, ela vai entrar pra sociedade agora. Não, ainda não. Ainda não. Não assinou ainda. Ainda não, ainda não assinei. Mas brincando, vamos lá. A Cadevel tem 15 anos e eu vou fazer 7 anos que eu tô na empresa. Então já vivi várias fases. Fases muito boas, fases muito doidas. Fases desafiadoras. Fases com muitos desafios. E eu acho que o mais legal é isso. Eu também sinto isso lá dentro. Porque eu consigo fazer tudo. Então eu já peguei desafio que eu falo, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca tinha feito um desfile na minha vida também, né? E a gente fez acontecer. Então eu acho que é muito gratificante você no final falar, puta, olha o que eu consegui fazer. Claro que você tem evolução, né? É aprendizado. E eu acho que esse ano vai ser muito melhor. E no próximo melhor ainda, porque a gente tá se adaptando. Tá sendo mais fácil um pouquinho, né? Porque a gente já tá aí fazendo um movimento crescente. Eu acho que agora a gente vai levar. E o que eu acho legal é isso, é que a gente tem muita troca com eles. Eu gosto disso também, porque todo mundo tem que ensinar. Falando nessa troca, né? Eu tive um insight aqui quando a gente tava todo mundo falando, né? Eu falando lá, o Evinho se empoderou lá, eu olhava, filmava ele, achava muito legal, não é? Eu posto alguma coisa no Instagram, o Vincenzo veio lá, ele acha interessante, ele manda um comentário pra mim. Às vezes os cabeleireiros, eu falo isso porque nós somos cabeleireiros chiques. Às vezes os cabeleireiros que não são chiques, eles falam assim, nossa, nosso mundo só tem inveja, eu não posso mostrar isso porque esse aqui vai achar ruim isso. E você cria seu próprio ambiente com essa energia de inveja e você tá realmente certo. A pessoa tem inveja, sei o que, sei o que, é onde você dá foco. A gente, a Adelaide acabou de falar como que a Leve enxerga ela, a Letícia como a Adelaide enxerga ela e a gente olha pra ensinar. Então a gente cria esse ambiente de... Sim. Eu acho que quando você fecha a sua cabeça, né, e fala assim, ai, é inveja, todo mundo tem inveja, não sei o que, ai, não vou mostrar por causa disso. Então você acaba vivendo... A gente atrai o que a gente pensa, né? Exatamente. Então vamos pensar coisa boa. Atrás iguais, né, gente? Eu lembro aquele dia que você foi lá no salão, que você pegou, o Gabriel foi cortar sua franja lá na minha sala, no salão, pegou a minha tesoura. Ele foi lá encontrar a gente e eu fiquei bravo porque eu tava no... Eu fui no banheiro na hora e a hora que eu voltei ele tava cortando. Eu falei, ah, não, você pode cortar mais um pouco que eu quero ver tudinho aí. Aí ele foi, pegou a minha tesoura, cortou. E é isso, gente, não precisa. Qual que é o problema? Qual que é o... Eu acho que tem cliente pra você, tem cliente pra você. Pra todo mundo. Pra todo mundo, né? E o bonito é isso. Nossas palavras tem poder e atrai tudo que a gente fala, né? Isso é fato, né? Eu recebo muitas pessoas que vêm fazer estágio lá no salão que ficam reclamando de equipe, de equipe, de equipe. Não, porque eu não passo nada pro assistente porque senão ele vai sair daqui e vai abrir o salão em outro lugar. Porque senão ele vai aprender. E o cara vive esse ciclo vicioso porque parece que é o que ele... Atrai. Atrai pra ele. Ele vive mesmo esse ciclo vicioso. Ele acredita nisso, né? Sabe? Exatamente. As pessoas comentam assim, ai, mas e aquele assistente que você treinou tanto, tanto, a hora que tá pronto, sai? Pô, sai. E aí, ai, tá atendendo sua cliente. Aí a pessoa fica preocupada porque pegou uma cliente sua. Ai, gente. É uma coisa tão pequena, né? Aquilo ali é uma coisa tão pequena. Que talvez te sugue uma energia que você começa a pensar nisso. Nossa, tá levando minha cliente. Isso que trapace. Aí você começa a dar foco nisso. Aí você começa a prestar aí um monte de coisa, atenção em um monte de coisa negativa e é pro buraco. Então, nossa, parabéns. Olha que legal. Tá fazendo o corre dele. Tá conseguindo crescer. Tá conseguindo se desenvolver. Exatamente. É tudo como você enxerga, né? Se isso acontecer de uma forma natural, a cliente migrar pra ele de uma forma natural, ok. Ele vai crescer também. E agora, se isso acontecer de uma forma de maldade dele, ele não vai se sustentar. Exatamente. Então, a gente não precisa se preocupar. Eu não acredito muito nessas coisas, assim, né? Eu acho que, assim, a pessoa... A lei de retorno, a que se faz, a que se paga. Se a pessoa faz um negócio de maldade, você deveria acreditar. Eu acho assim, ó. Se a pessoa faz um negócio de maldade e ela é muito boa fazendo a coisa ruim, ela vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo até a hora que ela erra. Aí deu errado porque ela falhou. Não porque ela tava fazendo a coisa ruim. Deu errado porque ela falhou de alguma forma. E a gente vai fazendo a coisa boa e vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Se você errar, também dá ruim. Não tem aquela coisa que a pessoa fala nossa, foi boa a vida inteira, não sei o quê, e aí acontece a coisa ruim. Acontece, acontece coisa boa e coisa ruim. Com gente boa e com gente ruim. Você tem que fazer a coisa boa, genuinamente, só porque é boa. E quem é ruim pode ficar bom, gente. O argumento foi bom, mas... Mas eu sigo acreditando. Na lei do retorno. Na lei do retorno. Tem esse pensamento, né? Eu acho que eu concordo com o Gabi, sabia? É, tem essa coisa. Não, o argumento foi até bom. Foi muito bom. Quando ele começou a falar, eu falei, ah, não. Mas assim, o que a gente mais tem de experiência, que a gente vê, é que no final, sempre a pessoa não... Não, você vê aquele João de Deus lá, estuprou quantas mil pessoas, ele foi preso com quase 80 anos. Você acha que é justo? O cara tem fundo do clube, velho. Vai ser preso um pouquinho da vida, o tanto da vida que ele curtiu, ele foi preso porque... Ele fez algum... Ele falhou nos processos dele. Ele tinha um processo que estava funcionando certinho. Em algum momento, ele falhou. Ele não se reinventou. 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 Em algum momento, ele falhou. Ô, Gabi, mas agora... Você falou, né? A gente comentou no começo do episódio que como era pro Gabi trocar de marca, né? E vir pra Cadivel. Mas a gente tem um veterano na mesa. Eu queria saber o que motiva você a continuar na Cadivel. Quantos anos? Quantos anos, Vi? Cinco anos. Vi, a gente tá quase junto, hein? É. Vou fazer isso assim, sim, qual? E eu passei por aquele... Você falou, ah, gente, teve um time muito grande. Falei, quando eu entrei, eram 36 artistas. Meu Deus. Nossa. Grande. Muito grande. E eu entrei como artista, 36 artistas. Que bacana. E aí, tá até hoje o que cavalo na perna? Fiquei quietinho no meu cantinho lá. Aí passou pelo momento de ser só você e a Cris. Eu fui sozinho, sozinho. Ele foi sozinho, só ele. Eu falei, meu Deus, ele passou desde os 30 até a resta sozinho. Mas olha, essa pessoa aqui não existe, né? Eu fui o único. Resiliente. Não existe. Paciente. Acho que você é exemplo de paciência, assim. Sei lá, vem uma aura, assim, no vídeo. Calmo, né? Muito calmo, né? Passa por altas e baixos com a gente. E tá sempre assim, ele vai falar pra você a coisa boa e a coisa ruim, com a mesma elegância. Musculoso. O mesmo tom de voz, assim. Olha. Eu vou ficar conhecido agora. Como bombadão. Como bombadão. Eu tinha ficado conhecido antes por causa da cerveja. Vou ficar conhecido agora como bombadão. 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 Mas é uma delícia, assim, trabalhar com vocês, aprender com vocês. Eu acho também que, só complementando o que a gente tava falando, também é humano a gente sentir triste, né? Porque alguém fez isso com você, sabe? Pô, cara, que sacanagem. Treinei tanta pessoa. Eu já tô falando isso porque a gente sente, né? É natural. Mas aí, eu acho que foi o que o Gabriel falou, não foca, pensa, sente um pouquinho aquela tristeza, mas e aí? O que eu vou agora fazer pra, meu? Ganhar ainda três clientes novos. Eu acho que é só focar em você, do tipo, que legal que eu trainei mais alguém, né? Que legal que eu trainei mais alguém, olha aí. Que eu formei uma pessoa, né? Que eu formei alguém, que essa pessoa... É o meu trabalho expandindo através de outra pessoa. Ótimo, né? Se formar alguém, quando isso dá certo, eu acho que é tão... É orgulho. Sabe? Tão bom. Eu tô formando um agora, né? Vou ser o primeiro cabeleireiro do salão, daquele tamanho, a formar um profissional fora o dono, o Romeu Felipe, que formou tantos. Eu fui formada por ele. E agora o meu assistente, meu colorista, que tá comigo há cinco anos, vai se formar. Então ele vai virar profissional lá dentro. Ele vai ser o primeiro profissional, tipo, vindo de uma equipe que não seja do Romeu. Então, e como que eu tô? Tô muito feliz com isso, entendeu? Ele é, assim, pra mim, um braço direito. Sempre foi meu braço direito, meu braço esquerdo. E eu tô muito feliz, porque eu sei que ele não vai sair do meu lado, vai tá ali, entendeu? Seguindo o caminho dele. Seguindo o caminho dele. E eu tô muito feliz, porque não tem como. Você tem que formar. Sim. Como que uma pessoa que tá com você há cinco anos vai continuar ali pro... Tem gente que gosta e quer ficar, entendeu? Ali do seu lado. Porque tem profissional ali. Romeu tem um assistente que tá com ele há anos e não quer virar. Sim. Quer continuar na mesma posição. E tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, é você dar oportunidade. Se as pessoas agarram as oportunidades, você tem que tá feliz também. Eu tô muito feliz com isso. Eu tenho um assistente que tá comigo há dez anos. E eu tive outros profissionais, que nem o Tomás, que trabalha comigo. Trabalhou comigo dois anos como assistente. Já virou profissional. Já virou profissional. Já tem cinco assistentes, já. E continua trabalhando lá dentro. Acho que depende muito do outro, né? E não existe outro... Então tem seu tempo, né? Outra forma de crescimento se você não formar pessoas. Ou você... De repente você fala, não, eu não quero mais. A pessoa tem que saber o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Tem que saber, não, até aqui pra mim tá bom. Então você vai manter aquele padrão, aquele teto de atendimento. Agora, se você quer escalar, se você quer crescer mais... Não existe outra forma de crescimento se você não formar pessoas, cara. Entendeu? Não tem outra forma. E o meu salão chegou a 68 pessoas que nós estamos lá hoje... Porque eu fui formando pessoas. Então, o meu assistente, que virava cabeleireiro... Que daí contratava outros assistentes que foram virando cabeleireiros... E a coisa virou essa... Sim. E aí, com isso, você virou empresário maior ainda. Formando eles e mantendo ali dentro com você, ganhando dinheiro honores, né? Eu tenho profissionais... Tá rico pra caramba, hein? Agora só o meu novo salão vai. Eu tenho profissionais... É, o novo salão vai sair. O salão de novo, mais um... Vai duplicar. Vai trocar, aumentar? Não, vou fechar o... Vai dobrar. Dobrar. Vou mudar 100%. Dobrar de tamanho. Vai ser 60 cadeiras, 20 e tantos lavatórios. Porque você multiplicou, você compartilhou. A gente tá na era do compartilhamento. E a gente tá indo pra atender o nosso time, cara. A gente não tá crescendo. Uma das coisas que eu sempre fiz nos meus crescimentos, assim... Que eu nunca contei com um faturamento vindo através do crescimento. Não, eu vou expandir. Porque se eu expandir, eu vou conseguir atender mais. E se eu conseguir atender mais, eu vou faturar mais. Sem ainda ter esse público. A gente tá expandindo de uma forma hoje... Que o faturamento que eu tenho hoje cobre essa expansão. Entendeu? Então, se nós crescermos mais, aí vai virar mais. Eu tô expandindo pra dar conta da demanda que a gente já tem. Eu tô indo pra um bairro melhor. Pra um local mais de alto padrão, ali na região onde eu tô. E as pessoas falam... Pô, que legal. Você vai atender um público diferente. Eu falo pra todo mundo. Não é a intenção. Eu tô indo pra dar conta da demanda que a gente já tem. Espaço também. Entendeu? E eu acho que isso é um crescimento sólido, né? E você também tá reposicionando, né? Tô me reposicionando. Você dá curso também? Tô mudando. Lá no salão? Muito bom. Toda semana a gente tem estágio. Olha o público dos seus cursos. A gente já tá com a agenda fechada até o meio do ano. Toda semana a gente tem uma pessoa que vem fazer o... Eles como que é? Eles passam o dia lá no salão? Passam três dias. Três dias, ó. Três dias no último dia faz um cabelo comigo. Que legal. Que louco. Muito legal. Todo dia, Vi? Toda semana, né? Toda semana. Eles vão lá na quarta, quinta e sexta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Ele tem a semana pra escolher, porque a semana é dele. Eu só pego um por semana, né? E aí é muito difícil, mas às vezes tem pessoa que vai quinta, sexta e sábado, entendeu? E cabeleireiro trabalha muito, né? Aí no sábado... E eu não programo nada. Se for no sábado, ele faz. Monta lá comigo. Muito tarde. É você que arruma modelo pra ele? É. Ah, você arruma modelo ainda. Não, e além de trabalhar muito, ainda tem uma vida social também muito... Ah, é mesmo, né? Eu vou dizer pra ele que eu tô um pouco cansada. O que que cada um faz aqui pra desestressar nas horas vagas, porque é importante. Eu faço crossfit. Crossfit. Você? Eu não faço nada. Vai pra balada. Eu adoro não fazer nada. Não, você gosta de não fazer nada também. Eu gosto de não fazer nada. Às vezes assim, ó, eu tô tão cansado que eu não quero fazer nada. Eu quero sentar no meu sofá, ficar com o meu celular na cara, até o celular cai na minha cara. Assim, sabe? Só isso. Gabriel? Isso é o que eu amo fazer. Eu acho que eu não sei... Eu tô num momento de dar um conselho, porque eu tô num momento que eu... Muito workaholic. Me perdi. Não, não tô não. Eu tô num momento de tirar esse workaholic, de diminuir, mas aí vai dando um tchute, porque eu era, e aí esse buraco não sabe o que faz. Ainda não se encontrou. Por isso que eu tô tratando agora. Eu tô passando psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, tudo. Tô ficando maluco. Agora essa semana eu tenho que fazer um exame de neuropsiquiatra, que é o neuro, junto com o psiquiatra. Meu Deus do céu! Eu acho que eu tive uma crise de ansiedade aí essa semana. Eu dei uma sofrida e aí eu tô tentando encontrar. Entendi. Sei lá o quê. Tô tentando uma ajuda. Tô precisando de uma ajuda. Tô precisando de uma espírita. Você já tá com todos os médicos, né? Tá pedindo agora, gente. Eu não pude... Cabeleiro chique aqui, gente. O Gabriel pediu uma ajuda. Você já pode olhar os comentários aí, agora que tá subindo. Eu acho que faz parte, né? Parar um pouquinho também pra olhar pra dentro. O Ari veio me passar um negócio de... Ele falou, Gabriel, faz essa meditação aqui. Me mandou lá um negócio de espírita, né? Pra eu deitar à noite lá e ouvir a meditação. Aí eu falando pra ele... Eu já fui no centro de... Cadê a assista? De Macumba. Bando. Aí... Pra fazer o passe lá. Só que eu tenho um problema... Não é um problema. É uma... Um traço de personalidade, vamos dizer. Eu sou muito literal, né? E pragmático. Eu não consigo... Para! Entender. Você não é espiritual. Não, eu não consigo entender nada que eu tô vendo e tô pegando, assim. Sabe? Eu não consigo entender. Eu fui no centro lá e aí eu vejo o cara pra mim e eu vejo só uma pessoa falando com voz de criança. Tá? Uma pessoa falando com voz de criança. Não consigo ver nada além disso. Não consigo sentir. Não acredita. Nada. Exatamente. Aí o Ari falou... Só que essa semana eu tava mal. Tava mal. Eu fui desesperado, precisando de ajuda. Foi no centro. Aí eu falei... Não, eu já fui. Aí eu pedi pro Ari. Aí o Ari falou isso aí. Eu falei... Eu tenho certeza que eu posso me convencer a acreditar num negócio desse. Então eu vou, sei lá, vou sentar lá, eu vou orar e vou ficar ouvindo essa oração aí. Até ver. Porque se me ajuda, se não medicação, sei lá. Eu fui tentando. Então eu ainda não acredito. Mas eu me esforço. Ai, gente. Isso é muito bacana, né? Você precisa ter uma experiência. Da religiosidade, talvez. Você precisa ter uma vivência. Isso é isso. De alguma maneira, ela vai aparecer na sua vida, sabe? Seja lá qual religião for, todo mundo... A gente tem que experimentar tudo. Eu gosto daquele escuto, eu gosto de ficar escutando, vendo no Reels, aquele escuto que o irmão derruba o outro. Sabe? Eu adoro. Eu sou cristão e lá na igreja não é dessa forma. Mais uma vez o pastor falou uma coisa que é muito... Cara, às vezes a gente tem um vazio dentro da gente. Na minha igreja não é dessa forma. Tem um vazio que a gente tenta preencher de várias formas, né? Tenta preencher trabalhando, tenta preencher saindo. Comendo, bebendo, comendo, 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 comendo. Eu já tô parando com isso também. Você tenta preencher de alguma forma. Vai ficar um saco com esse menino. Para de beber, para de sair. Você tá sendo extremista demais, não, Gabriel? De uma hora pra outra, sim. Você tá ficando doente por isso. Talvez possa ser, né? Não pode ser 880. Tem que ser aos poucos. Você sabe que o extremismo também leva a doenças, né? Foco, constância. É verdade, não precisa. Pra que você tá pagando tanto ao psicólogo? Um, dois, três, quatro, trafando você agora. O diagnóstico é, tá exagerando aí. Tá exagerando no parar. Tá exagerando na falta. Na falta. Vai devagar. Eu tô tentando não trabalhar mais de final de semana. Não querer transar com o mundo. Mas não tava funcionando na forma que você tava? Por que você resolveu parar? Não tava funcionando? Ah, eu acho que eu tava... Primeiro, a bebida foi a bebida. Olha que louco, né? Eu passei no médico já e eu tinha problema de estômago. Ele falava pra parar de beber. Eu não parava. Fígado, com dor no fígado. Falava, não, eu ia continuar bebendo. Com antibiótico, bebeu, não parou. Aí, quando eu parei de tomar bomba, o médico falou que a minha massa magra poderia virar gordura. Aí, pensando na estética, né? O ego do Leonino falou, não. Eu tenho mais medo de ser feio do que pobre. É, porque pensa que é bonito, você ainda consegue alguma coisinha ali. Aí eu falei, não, tá bom dar regulado no álcool. Aí foi o motivo que eu parei. Aí eu fui vendo que, sei lá, às vezes não é tão ruim, né? Às vezes ficar sem álcool é meio difícil. Mas eu acho que os motivos é só experienciar a vida como um todo, sabe? Experienciar a vida sobra. Experienciar uma reunião social sem álcool. Achei bem difícil no começo, né? Você vai com coisas, mas eu acho que é válido pela experiência. Não sei se é bom, se é ruim, enfim. Aí, vamos combinar, que eu acho que tudo é hábito, né? É, tudo é hábito. São 21 dias, já tá 21 dias? Não, eu não tô... Diz o livro aí que é 21 dias. Eu tô bebendo. Não, eu bebia todos os dias e no final de semana eu ficava louco. Agora você tá como? Eu tomo um drink igual uma pessoa. Eu falo assim, pô, tô numa reunião coisando assim, tomo uma tacinha. Igual uma pessoa normal, sabe? Sim. E aí, tomar água com gás. É, mas aí vai ter um dia que a gente vai querer sair com você. Você vai ter que beber mais, porque você é muito legal. Por exemplo, esse dia é quinta-feira. Na quinta-feira. Esse dia é quinta-feira. Esse dia é quinta-feira. A gente vai ter um drink de encerramento. Gente, vamos me contar. O que a gente vai ter quinta-feira, vai? Eu acho muito legal isso. Quinta-feira a gente vai ter o primeiro encontro do ano. No dia do cabeleireiro. No dia do cabeleireiro. A gente vai estar com eles. Ai, eu amei a agenda. Gente, deixa eu falar o que é a agenda. Agenda é assim, ó. Não sei que horas é café da manhã. Ai, não sei que horas é surfar. Não sei o quê. Ai, não sei o quê. É spa. Ai, depois é não sei o quê. Relaxar. Mas tem trabalho também, né? Ah, sério? Isso não tava lá, não. É só um pouquinho. Eu só foquei na parte dos relaxamentos. E a gente vai estar com os donos muito chiques da Cadivel, né? Os dois. Porque vamos estar com a Cláudia e com a Teu. Isso é presença. Isso é powerful presence. Isso é... Olha isso. Powerful presence. Na essência. Pronto, explicamos. Mas vai ter drink, tá? Só pra você saber. Esse dia você vai ter que dar uma exceção. E vai ser chatice. É. É, não vai... Não, mas também... É, mas também não vai pra cair, viu? Não vai pra cair. Eu acho que é um pouquinho chato mesmo. Não, mas é... Dizem que é 21 dias, né? Né, viu? Viu? Entende bem disso. O hábito. Tudo bem. É, eu sei. Hábito de crossfit, de ser disciplinado. Eu sei que eu continuo bebendo. Eu já tentei fazer algumas coisas por 21 dias. Coisas que eu não gostava mesmo de fazer, que me incomodava e que não deu certo. Não deu certo. 21 dias. Nunca fiz 21 dias. Não, esse papo dos 21 dias. Nunca fiz 21 dias. Comigo não funcionou, né? Comigo também não. Você nunca conseguiu chegar no 21 dias. Tipo, o que é que você explica? Eu sempre paro antes. Eu sempre paro antes. O fato, por exemplo, de... Ah, você treinar 21 dias, você vai... Aí, eu treinava 21 dias à noite. E eu não consigo treinar à noite, cara. Entendeu? Então, eu não me identifiquei ali. Então, eu só treino de manhã. É, porque não tem uma coisa que vai servir pra todo mundo, gente. Exatamente. Pra você treinar à noite não rola, né? É. Não adianta. Você pode fazer 21 dias. Que isso é no vigésimo segundo. Isso não dá. Ah, mas o hábito da bebida, por exemplo, pro Gabi, faz sentido. Porque você acostuma. É hábito. Porque é hábito. Eu não fico nem com a vontade de beber. É. Eu percebi que aqui não tinha cerveja hoje nesse podcast. A gente, inclusive, perguntou. Porque a gente tava esperando, né? Inclusive, a gente foi enganado. Porque quando ele convidou, ele falou que ia ter. É. Eu acho que daqui a gente vai ter que ir pra um happy hour. Sem álcool, né? Gente, eu amei. Eu acho que a gente pode pensar e voltar com a ideia do começo de cada um contar uma história. Ai, gente, eu não consegui pensar. Eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tá falando horrores aqui. Como é que eu vou estar pensando em uma coisa que aconteceu? Eu não sei. Conta vocês primeiro que eu vou tentar trabalhando. Eu acho que porque… Ah, eu nem sei do que a gente tá falando. De falar. Olha, ele vai no psiquiatra amanhã. Por isso que eu fui no euro hoje. Porque ele tá esquecido. Ele já me compartilhou. Não, mas sabe por quê? É porque a Cadivel tem muito essa questão de falar da autoestima, né? Da mulher. De que às vezes ela vai no salão buscar muito mais do que só um cabelo bonito. Sim. E a gente comentou com eles no início de que as clientes sempre contam alguma história. Desabafo. Sim. Eles estão falando como amigos. Você é boa de cabeça. Você vai segurar essa e lembrar essa história que você tá contando. Só pra eu pegar o gancho dela. Porque talvez ajude outras pessoas com esse problema. Eu passei no neuro hoje. Às vezes as pessoas devem ficar olhando e falando. Ah, eu esqueço muito. Eu esqueço muito. Eu vou contar o que aconteceu. Na verdade, eu esqueço sempre. O tempo inteiro. Acontece de eu encontrar uma pessoa num evento. Ele ficar conversando comigo ali. Como se fosse meu amigo. E a pessoa olha pra minha cara e vê que eu não a conheço. Você pergunta, nossa, você lembra de mim? Eu era seu assistente. E eu realmente não lembrava, assim. Isso não foi uma nem duas. Foram várias vezes. E aí, mas beleza. Eu me acostumei com isso. Eu lido com isso de uma forma... Lidava sempre num tom de piada. Alguma coisa assim. Mas chegou esses tempos agora. Quando eu voltei de Portugal. Sentei na cadeira. Tava atendendo uma freguesa aqui nessa cadeira. E a outra ali, por coincidência, era amiga em comum. Tava na outra cadeira. Com o meu assistente secando o cabelo dela. Aí eu falei pra minha cliente assim. Nossa, olha que louco, né? O cabelo da mulher tá lindo. A mecha lindo. O corte lindo. Ela secando. Ela vindo fazer o cabelo. Você não tem nenhuma necessidade. Ela falou assim. Gabriel, você acabou de fazer aquele cabelo? Eu falei, não. Imagina. Ela tá secando porque eu corto o cabelo escovado, né? Eu corto o cabelo seco. Aí terminei ela. Fui lá conversar com ela. Fazer a consulta com ela. Eu realmente tinha acabado de fazer o cabelo dela. Tinha passado seis horas comigo. E não foi nem uma mudança extrema. Foi uma mudança... Eu não devia ter me exposto dessa forma, né? Já foi. Não foi nem uma mudança. Foi uma vez só que aconteceu. Não foi nem uma mudança tão extrema assim. Foi uma mudança tão sutil. E eu não a reconheci. Tinha acabado. Mas por fim, tava incrível o cabelo dela, tá? Eu só não a reconhecia. Mas pode te ajudar também só assim. Aí na mesma hora, falei pro secretário. Liga lá. Marca um neuro comigo. Porque eu tô com problema na cabeça. Aí passei no médico hoje. E ele falou que isso pode ser... Pode ter, às vezes, um leve... Eu fiz um teste lá. Marquei outros testes mais profundos pra ver. Mas ele falou assim. Só pra ter uma consciência. Mas isso aqui pode ser um leve nível de TDAH. 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 Só que se você for tratar isso, talvez você tratando isso, o seu prejuízo seja maior. Porque você chegou até aqui. Cabeleireiro, de sucesso, como você tá. Dessa forma. Se você tiver muito foco, isso serve pra quem vai ficar batendo planilha o dia inteiro. Pra quem vai fazer uma coisa que exige isso. Exato. Pra você, isso é um benefício. Porque todo mundo que tem esse lado mais criativo, talvez tenha um pouquinho disso. Então, às vezes, não é válido você tratar isso. Às vezes, é válido só você... Reconhecer. Reconhecer. Não precisa nem aprender a lidar, porque você já lida muito bem. Tá? Então, pra quem tem aí, às vezes, uma questão aí com a memória, avalia-se. Às vezes, não é só lidar e... E não se culpar, né? Não ficar se colocando muito nisso. Enfim, desculpa. Toma sua voz, que eu ia me perder. O que você tava falando? Ai, não sei. Acho que eu fiz no Neuro também. Tô brincando. Acho que todos precisamos de um Neuro. Todos nós precisamos de um Neuro. Psiquiatra, todos nós já vamos. Então, é... Inclusive, o nosso, né? É o mesmo. Inclusive, é o mesmo, né? A gente compartilha o mesmo. Sim. Mas vamos lá. Tava dizendo que a questão lá, que a gente, a Cadivel, pensa muito na mulher, na autoconfiança, no empoderamento. Empoderamento, não. É, na confiança, na autoestima, em confiar mais em você. E muito disso faz parte de um salão também, né? Porque elas vão pra desabafar com eles, pra ter um momento de terapia, muito mais do que só um cabelo bonito. Sim. E a gente queria que eles contassem alguns casos, né? Cada um no seu mais especial. É, a gente pensou numa história especial, né? Não sei, a gente pôr, obviamente... A pessoa não precisa, mas assim... Mas pode ser, pode pensar numa história bacana. É. Tá, eu começo? Olha a vida. Vou contar uma história legal, então. Chegou uma cliente pra fazer mechas comigo, tava agendada. E a hora que ela chegou, eu vi o cabelo dela, tinha muitas cores, cara. Muitas cores. Ela tinha umas oito cores no cabelo dela. E quando eu vejo a cliente chegando, que provavelmente eu imagine que ela não vai passar no teste, eu trato ela de uma forma melhor ainda, sabe? Então eu faço uma brincadeira, tal, não sei o quê. Porque às vezes é chato você reprovar a pessoa no teste ali, né? E aí eu... Quando ela chegou, olhei o cabelo dela, eu falei, nossa, provavelmente essa moça não passe no teste pra fazer as mechas, né? E aí as minhas meninas conversam, fazem meio que uma triagem antes ali no momento do teste, perguntando, e aí? Já sabe o que vai fazer, mais ou menos? Ó, separa uma foto legal pra mostrar pro Vi e tal. E aí ela falou, eu quero ficar muito loira, muito loira, muito loira. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí o que eu achei mais ainda é que ela não fosse passar no teste. E aí as meninas colocaram o teste, eu dei um tempinho ali no que eu tava fazendo, e fui lá na cadeira dela, coloquei a mão no ombro dela, e ela falou, e aí mulher? Falei, caramba, esse cabelo aqui, ficou brincando de guerrinha de tinta e tal? Meu Deus, quantas cores! Fiz uma brincadeira com ela ali, ela deu risada, ela falou, meu, você viu e tal? Deu pra perceber que ela era uma pessoa assim, bem espontânea, até por isso que eu abordei ela dessa forma, né? E aí ela me contou, meu, já tive meu cabelo ruivo, já tive meu cabelo marrom, já tive meu cabelo preto, já tive meu cabelo de todas as cores, e eu olho no espelho e não me reconheço mais. Então agora eu quero ficar muito, 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 muito loira. E ela separou umas fotos que nem eram minhas, de trabalhos que eu nem faço, assim, do cabelo quase que 100% descolorido. E aí eu não falei pra ela nem que não, na hora, nada, tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer o teste, a gente vai sentar, vamos conversar, vamos bater um papo, tá bom, beleza. Voltei a fazer o que eu tava fazendo, fiquei com isso na cabeça, que ela tinha me falado que se olhava no espelho e não se reconhecia mais. E aí, quando eu voltei pra cadeira dela, cara, eu tive assim, eu não tive tempo de pensar nisso, foi uma coisa que aconteceu naquele momento, né, você que não é um cara espiritual, de repente foi Deus, sei lá. Mas foi uma coisa que aconteceu naquele momento, eu não pensei nisso antes de vir falar com ela, eu sentei na frente dela, quando chegou a vez dela, falei, tirei o teste, por incrível que pareça, o teste dela tinha ficado bom, daria pra fazer pelo menos um trabalho de correção, não uma descoloração completa, mas um trabalho de correção, deixando ela loira, né. E eu falei pra ela, falei, cara, você me falou um negócio que ficou na minha cabeça, você falou que você olha no espelho e não se reconhece mais. Você sabe que tudo que Deus fez é o mais perfeito que existe, né. Então, o seu cabelo é o cabelo que mais combina com você, né. A cor do seu cabelo é o que mais tem harmonia, com o seu tom de pele, essas coisas. Por que que a gente não te leva o mais próximo do seu natural possível? Na hora que eu falei isso, ela falou, eu topo. Quando ela falou, eu topo, eu falei, que merda. Porra, porque eu não tinha pensado pra falar isso pra ela, eu não tinha pensado nisso. E aí, a hora que ela falou, eu topo, eu falei, porra, a mulher veio pra ficar loira, eu vou mandar ela embora morena, velho. Aí eu falei, ah, já falei, meu, bora. E aí, preparei a coloração lá, e assim, cara, ficou muito igual a cor do cabelo dela. E ela tinha um cabelo mais clarinho, tipo da D, assim. E aí, ficou muito, muito, muito igual. Quando as meninas estavam secando o cabelo dela, ela começou a chorar. E aí, eu já fiquei pensando, mano, que merda, né. Quando a Cris tá chorando na cadeira, e eu olhando pra ela através do espelho, e ela chorando, e eu falei, cara, que situação. Fiquei pensando, bom, faço iluminadinho no cabelo dela, pelo menos pra ela, né. Pô, fiquei mais loirinha, né, e tal. Falei, a gente prepara aí alguma coisa, clareio um pouquinho o cabelo dela, pelo menos. E aí, as meninas terminaram de secar, e eu fui lá, abaixei na frente dela assim, falei pra ela, tá tudo bem? Aí ela apontou pro espelho e falou, ó, você tá vendo essa daí? Essa daí sou eu. Boa, cara. Que sensacional. Que sensação que eu tive naquele dia, assim, de você voltar pra casa de peito estufado, assim, e falar, mano, que delícia. Poder atender dessa forma, sabe? Foi muito legal, foi demais. Legal, amei essa história. É isso. Gabriel já contou, né, que fez o cabelo da menina, não letrava, foi lá elogiar o cabelo, era dela. Não, tô brincando, pode contar. Você lembrou, você lembrou. Eu não lembrei a história não, gente. Eu vou contar a história não, porque eu não lembro. Eu vou contando. Maior desafio. Mas eu tô adorando, eu tô adorando a história de vocês. Podem continuar, pode continuar. Ah, mas sabe, mas sabe. É uma curtinha genérica, assim, que funciona, que tem sempre. Ô, Gabi, desculpa, eu vou fazer um comentário do Vi, porque eu achei muito incrível a história, e eu acho que é o mais importante, porque você ouviu a cliente. Sem ela perceber, você ouviu o que ela tava falando, e você trouxe o que ela precisava. Às vezes a gente nem sabe do que a gente precisa, né? Por isso que eu acho que ouvir é tão importante escutar o outro, né? Fundamental. Mas você posta muito, né? A consulta é a chave, né? As clientes sentam na minha cadeira, às vezes elas falam assim, o que você acha que combina, Gabriel? Nossa, mas eu achei que você ia vir aqui por trás do meu cabelo, jogar assim meu cabelo, e falar, repica, e não sei o quê, não sei o quê lá, elas acham que é um galho de show. Acho que é um show. Eu falei, não, mas é isso que você mostra no Instagram. Eu falei, não, se você prestar atenção, eu tô sentado na cadeira, na frente, a cliente tá falando, geralmente. O que eu mostro é isso. Então eu ouço. Como que é o nome daquele cabelo? Zorra? Tá achando que é... Repica franco. Bom, entra nesse coisa da autoestima aí, né? Do poder que a nossa profissão tem, é uma história que talvez eu já tenha contado, assim, simples, né? E genérica. E genérica que eu falo é que acontece muito, tá? É comum acontecer isso. Mas eu ia lembrar de um caso, uma cliente chegou lá, advogada, veio do Rio trabalhando num escritório, ela vinha, ela reclamava, Gabriel, esse escritório é super machista, nossa, tem um monte de macho escroto, e as pessoas tratam a gente desse jeito, desse jeito, e a gente tem que tolerar isso, porque trabalha lá, não sei o quê, não sei o quê lá. E ela sentia muito mal, ela chegava a chorar, a cadeira, aí fez o cabelo, saiu do cabelo, beleza, bonita, foi. Próxima vez que ela voltou, ela, Gabriel, lembra aquela última vez que eu tava reclamando daquele escritório lá, eu cheguei, eu saí daqui, eu me sentindo tão bonita, tão bonita, tão segura, cheguei lá e pedi demissão, eu tô trabalhando num escritório muito melhor agora, porque eu me sinto muito bem. Sim. Então a gente dá poder pra elas, né? A gente se acha muito. E a gente também pode, eu vou dar um outro exemplo, eu gosto de expor minha vulnerabilidade, parece que é meu prazer, eu sou meio sátima, comigo mesma. A gente pode, da mesma forma que a gente levanta, a gente derruba também. Eu tenho uma cliente minha, de uns bons anos já, tá? Ela chegou lá, toda feliz, Gabriel, pulei seis anos da minha carreira, assim, ganhei uma promoção, trabalhava no Google, trabalha no Google, né? Ganhei uma promoção, pulei, avancei seis anos, na frente de todo mundo, pessoas muito mais velhas do que ela, homens, ela começou a tomar, cuidar de Estados Unidos, América do Sul, América Central, e liderar um time gigantesco da Google, de pessoas muito mais experientes do que ela. As pessoas que esperavam pegar esse cargo, ela pulou seis anos na frente de todo mundo. Ela chegou, Gabriel, eu preciso chegar empoderada, preciso de um visual novo. Ela, quero uma franja. Não tinha nada a ver, uma franja, né? Mas, enfim, ela falou uma franja, eu sentei e cortei uma franja nela, ela odiou na hora. Ela odiou a franja. Eu mandava mensagem pra ela, perguntando, ai, ai, como você está sentindo? Eu estou me sentindo horrorosa, eu estou trabalhando lá, fazendo minhas videochamadas com o pessoal com a franja aqui. Imagina, você entra no seu emprego, que você estava com uma expectativa gigante, seus sonhos, você já carrega uma energia ali, teoricamente, você teria que carregar uma energia que nem é da outra cliente de advogado, que eu falei, nossa, eu vou chegar aqui, esses homens vão olhar pra mim, vão ficar intimidados, vão me respeitar, qualquer coisa do tipo. Não. Aí chegou lá, se sentindo horrorosa. Então, impacta no resultado. Ela é minha cliente até hoje, você nunca mais cortou a franja, você nunca mais. Deu ter outras qualidades. A cliente conta, ela que quis cortar a franja, ela te sugeriu, então. Enfim, mas a gente tem o poder. Você também escutou ela. Você só escutou. Então, assim, não tem porquê, né? Continua sendo a cliente dele. Muito bom. Eu sempre conto num curso também de um cabelo de uma cliente, meio que caiu inteiro, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem mais problema. Mas aí eu tive um caso. Ai, posso contar então? Já que é pra se queimar, então vamos... Mentira. Quem nunca, né? Vai. Gente, não, vou contar bem rápido, porque a história é longa, mas vou contar bem rápido. Estava eu, virei cabeleireiro, Saí do Romeu, de assistente, primeira semana, como cabeleireiro, assim. E aí tava começando aquele negócio do teste de mecha, sabe? Então a gente não fazia em todas ainda. Aí chegou uma cliente, cinco horas da tarde, tipo assim, hoje eu não atendo esse horário, né? Mas no começo você vai atender assim... Você tem cliente sete horas da noite pra você pegar um reflexo que você tá pegando. Cabelinho fininho, bem pouquinho. Aí, ah, você tem progressiva? Não. Tem jeito de piscina? Não. Nada não. O cabelo, sabe assim, nada não. Tô tudo certinho. Então tá, não vou nem fazer o teste de mecha, né? Porque, tipo, ela queria um dourado também, uma coisinha. Cabelinho curtinho aqui. Aí eu falei, ah, vou fazer o teste de mecha, porque já é bem tarde, né? Já pula esse processo aí. Meu amor, eu coloquei as mechas no cabelo dela. E eu coloco mecha bem rápido. Coloquei as mechas bem rápido no cabelo dela. A hora que eu abri atrás, tipo assim, pra olhar, a hora que eu fiz assim, veio a mecha inteirinha na minha mão, do cabelo dessa mulher. Aí pronto. As pernas já gela. Não, aí, meu amor, eu já fui. E aí, a hora que eu abri as de cima, a última que eu já tinha posto, já tava clara. Tipo assim, com certeza tinha cloro, metal pesado. A memória já tá tremendo agora, só de lembrar já... É, não, eu já tremo naturalmente, mas é tipo isso. Aí, aquela coisa que não... O estômago, você já fica mal. Gelou. Já gela tudo, você não sabe o que fazer. Levei pro lavatório, tirei tudo. Fora, metade que caiu, tinha que dar uma organizada na cor, né? Porque... É, caiu tudo. Uma parte... O que ficou, tinha que ficar aqui. E aí, eu já trabalhei na mente dela, né? Se tinha alguma coisa, não é possível, não sei o que, o cabelo esquentou. Aí, ela disse, ah, mas quebrou muito? Não sei o que. Eu falei assim, não, é considerável. Mas assim, considerável. Mas assim, a gente vai precisar tratar agora. Mas fica tranquila, que eu vou te dar todos os produtos. Ela já tava... Um mega. E olha que engraçado. Que aí, ela falou assim, não, então a gente corta um pouco mais curto. E aí, nem cabelo curto, eu sabia cortar ainda. Não tinha mais essa. Aí vai, eu não romei, eu desesperado, amigo, pelo amor de Deus, me salva, derrubei o cabelo todinho. E não sei o que. Eu romei as histórias. E eu preciso cortar aquele cabelo, e eu nem sei cortar. Aquele cabelo curto, aí ele foi. Aí ele falou, vai, prepara um kit pra ela, não sei o que. Fiz tudo. Beleza. Ele foi, cortou. Aí ela chorou um pouquinho, assim, ah, mas ela entendeu. Mas olha isso, gente, pra vocês verem. Ela chorou um pouquinho, assim, ah, mas eu super entendi, porque... Beleza. Aí eu falei assim, olha, você vai voltar pra fazer os tratamentos, eu vou cuidar do seu cabelo, sem problema nenhum. Tá bom. Essa mulher me some. Foi embora, levou o kit, sumiu. Deu exatamente um ano, um ano. Tô eu trabalhando, no sábado, na agenda cheia. Aí vem a gerente falar pra mim que tinha uma pessoa lá na frente, me esperando. Falei, ah, não vou atender, não tem como, né? Eu tô correndo aqui. Ela falou que não sai de lá se não falar com você. Juro, nem passou pela minha cabeça. A hora que eu vou encontrar, tipo assim, vou lá ver o que que era. Essa mulher só assim, ó, você lembra de mim? Essa frase já tá só daquele gelo, né? Veio aquele boné, você lembra de mim? Aí eu assim, desculpa, não, ela, você derrubou meu cabelo um ano atrás, eu não saio de casa há um ano. Mas assim, depois eu vou explicar também que ela teve maldade da parte dela. Ela não saiu de casa há um ano, eu tô, tipo, com depressão, tratei minha depressão, não sei o quê, porque eu fiquei sem cabelo. E a mulher tava com cabelo aqui, assim, super de boa, e uma raizona desse tamanho, assim. Não, super de boa mesmo. E aí ela falou que queria que ia me processar, e não sei o quê, isso depois de um ano. Inclusive, eu tinha mandado mensagem pra ela, pra ela voltar, pra fazer os tratamentos, e ela nunca respondeu. E aí, por final das contas, a gente fechou com ela um, pra dar os tratamentos, que nem precisava mais o cabelo, praticamente, assim, tipo, só a, já tinha crescido, tudo. E ela finalizou os tratamentos, e ainda queria que eu retocasse a cor dela, de graça. Eu não te falei, o que você acha dessa mensagem, Gabriel? Aham, você lembra? E por final das contas, ela causou, porque eu não aceitei fazer o cabelo dela de novo. Ela queria fazer o cabelo de graça, retocar o cabelo de graça. Olha, oportunista. Eu não sei nem que eu tô oportunista. Então, assim, tem um erro, a gente é ser humano, a gente erra. Mas você reconheceu, fez seu papel. A gente reconhece, porém, fizemos o nosso papel, mas também tem gente que é muito mal intencionada, interesseira, entendeu? É a lei do retorno, né? Segundo o Vincenzo, e o Gabriel é diferente. Deu alguma coisa de errado mesmo. Deu certo. Então, a gente tem duas opções aí, tá? Mas sabe que, como cliente, né? Essa hora que vocês botam a gente lá, que a gente não vê nada, vocês vão tirando o papelzinho, a gente fica, né? A partir do lavatório, né? A partir do lavatório, tudo certo, né? A gente fica sem saber absolutamente nada. Então, assim, acho legal também uma transparênciazinha. Ó, tá tudo bem, a gente tá aqui tirando, olha que incrível que ficou, a cor ficou maravilhosa. Aqui a gente já tem, né? Essa abertura com vocês, a gente pode perguntar, eu fico já tranquila, nem sei o que tá fazendo na minha cabeça. Mas, acho que pra pessoa que sempre desejou fazer o cabelo com vocês, é um pouco assim, intimidador, talvez, perguntar, sabe? Então, é legal também. A gente vai ficar tímida, né? Os processos serem mais transparentes em todas as etapas, uau! Tá frio aqui, né? Tá frio. Ai, foi eu, gente. Você? Jesus! É que eu disse que o ar-condicionado mais baixo um pouquinho. Eu tô tremendo. A Fernanda vai aumentar. Ah, o tempo todo o controle tá... E eu tô tremendo. Mas o Evan não é assim, tem que nevar pra ele ficar... Pra mim tem que ser o Alasca. E aí? É isso? Eu vou passar a voz ao dono desse podcast, vamos inverter agora? E você finaliza? Bom... Como você tá se sentindo, Gabriel? Como entrevistado, eu acho que várias vezes eu tomei a frente aqui, né? Ah, mas faz parte. Tudo bem. Foi incrível. Da minha parte, tá entregue. Tá entregue? É. Eu adorei isso, é isso. A gente achou meio desafiador, né? Essa ideia, né? Mas eu gostei. Fazer com tantas pessoas. Foi muitas pessoas, super natural aqui, não tinha roteiro, não tinha nada. Você vê, não precisou de álcool. A gente não fez um roteiro. Não precisou de álcool. Não precisou de álcool. Não precisou de álcool. Mas é sempre assim, a gente fica meio ansioso, mas depois que vai, é um bate-papo. Foi o que eu falei, vamos conversar aqui como a gente conversa normal, né? Meta de 2023 pra mim. A gente estaria gritando, né? Superação, viu? Já começou. Se fosse normal, a gente estaria gritando, né? Porque é um... Mantou, normal. Vai descontrolou um pouquinho. E estaria comendo. Já vai ficar registrado aqui, que nem se você deixou registrado, vai ficar meio registrado uma oferta aqui de parceria com a Cadivel. Aê! Tá registrando, hein? Hoje é dia dos registros. E foi bom pra você se superar, né? Ela falou que eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu tava desesperada. Meu Deus, ela acha que eu vou fazer. Eu sei o que eu falo. Foi bom? Precisa ter um roteiro. Precisa saber o que eu faço. Mas foi bom. Mulher das programações. Bom, só antes de encerrar, eu queria falar tudo sobre algo, mas eu vou dar só um spoiler, né? Que uma coisa, antes de eu entrar com a Cadivel, uma das coisas que a Cadivel é muito parceira, né? Sempre tá junto, por isso que eu acabei de fazer mais um convite aqui pra, de repente, me ajudar a bancar esse podcast que eu tô botando sozinho, que é muito caro. Antes de eu entrar pra Cadivel, eu pedi uma parceria num curso que eu ia lançar e agora vai acontecer. Eu vou trazer um artista internacional pro Corta Bonito, né? Que você já conhece. Dia 12 de... 12 de março? 12 de março. 12 e 13 de março. 12 e 13 de março. Vai ter Corta Bonito, edição especial com um artista que eu tenho certeza que vai realizar o seu sonho. Talvez é quem você esteja pensando. Tá nos bastidores que eu tô imaginando. Ah, eu também quero saber aqui nos bastidores. Hoje é dia 17, né? Já quero saber, já quero meu convite. Hoje é dia 17. A gente tá gravando esse episódio, mas ele vai pro ar. Hoje aqui é dia... Não é no passado, é dia 17. Atualmente, hoje é dia 23, né? Aqui. Não sei se eu já vou ter falado quem é. Mas se você não sabe, logo você vai saber. Certo? Provavelmente é dia 23. E era um sonho seu, né? É. Fazer essa pessoa. É um sonho meu e eu é um sonho dele também. Fazer um curso com uma participação internacional. Ah, eu acho que eu já sei quem é. Provavelmente dia 23 a gente já vai ter falado, né? Esperando. Acho que sim, né? Vamos esperar. Vocês vão saber. E aí vocês nos agradeçam. Já comenta aí quem vocês... Imagina o que é ou que você já sabe quem é, comenta quem é. E aí a gente vai brindar junto aí, todo mundo no dia 12 de março. Alguém acertou das caixinhas que mandaram lá? Porque muita gente mandou várias. Mandaram várias. Mas alguém acertou? Ah, talvez sim. Ele mantém o suspense até o final. Não fala, até o final. Não entrega. Não entrega. Bom, como que a audiência encontra cada um de vocês nas redes sociais? Me sigam nas redes sociais. Everson Fernandes Underline ali no final, porque era o único user que tinha. Podem seguir lá. Vidi Franco. Vidi. Eu também? Ah, tá bom. Arroba. Vai ter que abrir o Instagram. Ai, vou ter que abrir o Instagram, porque ele é fechado, é verdade, né? É fechado? Eu até falei de bugar. Ah, mas eu não preciso abrir. Ah, tudo bem, gente. Vai que pode ser uma nova fase. É? Abre. Vamos sair da bolha. Sai da bolha, amiga. Sai da bolha, né, gente? Já tô aqui no podcast, já apresentei curso. Nossa, tanta coisa. Tanta coisa, tá bom. Arroba, underline Letícia Negri. Isso aí. Isso aí, muito bom. E o seu? Adelaide Paiva. Que é, como que é? É com o seu cargo? Você falou um negócio bem chique. Meu caso? Cargo. Meu cargo? Eu sou relações públicas, consultora para o mercado de beleza. O que é Red? Red sou eu. Red sou eu. Red é ela, gente. É. Red é um passo para a dona. Depois de sete anos sem ser Red, né, gente? É um degrau para ser dona. É acima do CEO, já. Não, gente. Ainda não, não. Meu chefe é CEO, é. Mas ela é Letícia. Eu sou Letícia. Pode ser. Gente, muito obrigada. Foi, de verdade, um presente hoje comandar esse podcast chiquérrimo. Me senti muito chique. Mais do que eu já sou, porque eu sou chique, né? Então, um beijo para vocês. Espero que tenham gostado. E muito obrigada a vocês, convidados mais que especiais. Zalê por ter topado essa loucura do Gabriel, tá? Vamos combinar. Obrigada, Gabi, por essa oportunidade. É nóis. Amo vocês. Foi incrível. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu.